Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as minhas compras na Shein e falar pra vocês um pouco sobre como foi, se eu fui taxada, se eu não fui taxada, como é que eu achei a qualidade das peças, então vem comigo! Bom, eu comprei na Shein, era dia 17 de novembro. E eu comprei por boleto, pelo meio de pagamento de boleto, que eles emitem um boleto pra você e você paga. Porque eu nunca tinha comprado na Shein, eu já tinha visto muita gente comprando, mas eu não queria colocar meu cartão lá e me... não sei, vai que acontece alguma coisa, sei lá. Não quis, coloquei como boleto. E boleto demora um pouco mais a cair. E eu já tava quase entrando em desespero, porque eles dão três dias úteis pra você... pro boleto cair. E se passar desses três dias, a sua compra é cancelada. E tava correndo o relógio lá e eu paguei. E tipo, meu foi um dia útil pra liberar o boleto, mas eu tava desesperada, porque eu tinha visto algumas pessoas falando no reclame aqui, sobre a Shein, que não tinha liberado e a compra tinha sido cancelada. E eu tava com muito medo disso acontecer comigo, mas graças a Deus não aconteceu. E foi tudo bem, um dia só que demorou a cair. E eu fiz a minha compra e eles dão prazo de 30 a 55 dias úteis pra entrega do seu produto, né? Da sua compra. E o meu chegou em 16 dias, mas foram 16 dias corridos, sem contar sábado e domingo, porque não conta. São 30 de 30 a 55 dias úteis. Mas eu contei corrido com sábado e domingo. E chegou em 16 dias. E eu tava com muito medo de não chegar, porque eu nunca tinha comprado nem na Shein, nem na China, nem nenhum site assim que venha de fora. Na verdade, eu nunca tinha comprado nenhum site mesmo na internet. Esse foi o meu primeiro site que eu comprei. E chegou os meus produtos, chegou num dia assim, de tarde. Eu fui no médico de manhã, daí eu pedi pra moça que trabalha aqui no prédio, pra ela ficar olhando pra mim se chegava ou não. E chegou, e elas são assim. Eu fiquei muito animada quando chegou, porque eu queria muito ver qual era a qualidade, tipo, das roupas. Porque, geralmente assim, pela roupa ser tão barata, daí eu queria ver a qualidade das roupas, queria ver como que ia ser em relação ao tamanho. Porque lá no site, pra quem não sabe, tem uma tabelinha de tamanho no produto que você escolher, com as medidas e tudo. Então você pode medir, ver quantos centímetros de cada coisa tem. E eu achei uma coisa muito interessante que ela te ensina a medir. Então isso é muito legal. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eles vieram nessas embalagenzinhas, que eu achei muito, muito fofa. Eu já vou usar pra guardar a coisa, assim, quando for viajar e tudo mais. Eu achei incrível a qualidade do saco, assim. É muito boa. E essa daqui foi a de biquíni, que eu achei muito, muito linda. Gente, sério. Fala sério. Olha isso aqui. Muito lindo. Mas elas vieram nesse saco aqui. Então, se você acha que a roupa vai vir, se alguém mexeu na roupa, não mexe. Porque pra você abrir esse saco, você tem que fazer um rombo gigante. Então, pode ser certeza que não mexe. Ninguém mexe na sua roupa, nem nada. Então, aqui no saco vem dizendo detalhado de quanto custou cada produto e cada coisa. Então, eu achei isso muito legal. Gostei das embalagens e de vir datado assim. E agora, vamos pros produtos, né? Que eu acho que vocês estão ansiosos e eu também. Vou abrir do que eu menos gostei pro que eu mais gostei, né? E o que eu menos gostei foi o biquíni. E assim, gente, não é um biquíni, é um maiô. E eu não gostei dele por quê? Foi culpa minha mesmo. Eu comprei ele muito grande. Pelas medidas lá, eu achei que ia ficar apertado em mim. E acabei comprando um pouco grande. Então, essa parte de cima aqui ficou bem larga em mim. Então, eu não curti muito. Mas, essa parte aqui da calcinha ficou... Tava comprando. Essa parte aqui da calcinha, eu acho que ficou perfeita em mim. A calcinha ficou muito boa. Então, eu tô pensando em tirar a costura deles aqui. Porque ele é um maiô. Ele é uma peça só, né? No caso, assim. E eu tô pensando em tirar aqui a costura pra usar essa parte de baixo, né? Pra eu não perder totalmente a peça. Então, comecem a fazer isso. Pra vocês não perderem as peças que vocês compram. Só tenta tirar e depois, se ficar muito larguinho, você dá um pence. Pede pra alguém dar um pence. Ele abre uma costureira. Mas, agora falando do tecido. O tecido eu achei muito bom. Muito legal. É um tecido de elastano, assim. Eu achei ele bem, bem legal. A cor, em questão, assim, do produto, ele é bem igual ao produto da loja, né? Eu achei ele muito parecido. E eu adorei essa... A textura dele, assim, sabe? Gostei bastante. Ele não fica transparente na parte de baixo. Mas, na parte de cima, ele fica transparente. Se eu botar minha mão aqui pra vocês verem, por trás, vai dar pra aparecer. Então, no caso, assim, se eu botar minha mão aqui assim, ele aparece pra vocês. Então, ele é meio transparente. Então, se eu fosse usar ele assim, eu tinha que botar algum esparadrapo. Ele vem com bojo. Mas, eu tirei o bojo porque eu não gosto de biquíni assim com bojo. Porque, geralmente, o bojo fica aparecendo. E eu não gosto. Porque, geralmente, fica aquela bola, assim, né? Do bojo. Então, geralmente, um esparadrapo resolve. E foi isso dessa peça aqui. Eu não lembro quanto ela foi, mas eu vou deixar aqui do lado a referência pra vocês. Se vocês quiserem comprar. E vejam também as dicas das pessoas. Os comentários de quem já comprou essa peça. Pra ver se ele não é transparente. Pra ver se o tamanho que você quer. Seleciona lá o tamanho e vê o corpo das pessoas. Vê se parece com o seu. Pra ver se não vai ficar muito grande ou muito pequeno. Então, é sempre bom ler o comentário das pessoas. Eu achei isso sensacional. Agora, vamos pro segundo que eu não gostei. Eu só comprei três coisas, tá, gente? Não que eu não gostei, tá? É do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. E esse é um conjunto. E vou começar falando do top. Que foi a única coisa que eu não curti. Porque ele é assim. Tipo... Não é nem por isso que eu não curti, tá? Mas ele é meio transparentinho também. E o problema dele é que ele ficou um pouco grande em mim. E eu não conseguia amarrar isso de jeito nenhum. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto de como ele tava amarrado. Mas eu não conseguia amarrar esse top de jeito nenhum em mim. Ele fica dobrando essa parte aqui. Então, isso já me causou um pequeno ranço. Mas o tecido dele é bem gostosinho. Não é aqueles tecidos que pinica nem nada disso. Eu achei o tecido muito bom. Ele vem com a etiqueta, assim. Pra você saber qual é a parte de trás e qual é a parte da frente e tudo mais. Vem falando as coisas aqui. Dizendo a forma de lavar e tal. E a parte que eu gostei foi o short. Que eu achei um short muito fofinho. Muito delicado. Eu adoro esses shorts que tem essa... Essa parte que assim... Não sei... Não lembro o nome. Mas ele tem um elástico. E ele é bem fofinho. Eu adorei muito ele. Pra falar pra vocês. É verdade. Eu gostei bastante. Só achei que ele fica aqui um pouco folgadinho. Mas isso também é nada demais. Mas eu adorei o tecido dele. Também não é um tecido que pinica. Mas ele tem uma coisa. Que o elástico dele dobra. Igual aqui, ó. Tá dobrado agora. Tá vendo? O elástico dele dobra. E isso, pra mim, é um problema. Porque eu não gosto, sabe? Aí o elástico fica dobrando. Você tem que ficar aditando. Mas é só dar um pencezinho, assim. Que o elástico não dobra. Então ficou uma dica pra vocês aí. Mas eu amei esse short. Vocês podem ter certeza que vão me ver usando bastante ele. Porque eu adorei. O que eu mais gostei. Que foi um short saia. E eu amei, gente. Amei esse short. É um short saia. Com esse detalhe aqui de zíper. O zíper, pra quem tá pensando, né? Não é nada. Só um bolso aqui. Que tem como... Nem tem como você usar de bolso. Achei que tinha como usar de bolso. Mas nem tem como. Porque o bolso já é um furo aqui, ó. Aí você pode deixar abertinho, assim. O zíper. Ou pode fechar daquele jeito que tava. E ele é um short por baixo. Ó. E eu amei muito, gente. Ficou certinho em mim. Certinho. Eu adorei. O tecido dele parece ser meio transparente. É um pouco transparente. Mas se você colocar uma roupa, assim. Uma calcinha, assim. Que esconda. Fica tudo certo. Então, assim. Não é muito demais. Ele aqui estica. Ele é bem elástico, gente. Vou falar pra vocês que o tecido dele é bem elástico. Então, se você quiser pegar até um número menor. Até se eu pegasse um número menor, caberia. Certinho também. Mas eu peguei esse tamanho aqui. Esse tamanho é o L. Que seria o G aqui. O conjunto é tamanho M. E o body também é tamanho L. Por isso que ficou um pouco grandinho. Mas esse aqui deu certinho. E eu adorei. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês no vídeo. Mas eu adorei o tecido dele. Achei que... Ele também não é um tecido que pinica, tá, gente? Porque isso é uma coisa que me deixa bastante estressada. São tecidos que pinicam. E eu detesto. Então, assim. Podem comprar. Eu vou deixar a referência aqui pra vocês comprarem. Que eu achei ele incrível. Incrível. Então, aproveitem bastante. Que lá tem muita coisa legal. E foi esse o vídeo de hoje. Eu fiz pouca compra, né? Porque eu não sabia se ia chegar ou não. O total da minha compra, eu acho que deu R$197. Eu não sei direito. Vou depois deixar aqui pra vocês as três peças. O conjunto foi R$70 e pouco. O body foi R$60 e pouco. E a saia foi R$50 ou R$40 e pouco. Eu vou deixar todos os preços aqui indicados pra vocês. Junto com a referência. Mas é isso. Eu adorei muito as minhas peças. Chegaram bem rápido. Então, vocês podem comprar. Que vocês não vão se arrepender. Só assim, comprar agora. Eu não indico muito porque a gente já tá em dezembro, né? O vídeo que eu tô gravando... Esse vídeo agora que eu tô gravando é, acho que dia 11. Então, provavelmente não vai chegar antes do final do ano, né? Por causa dos feriados e tudo mais. Mas pode comprar. Que vocês não vão se arrepender. Eu já tô querendo fazer a minha próxima compra. Mas é isso. Então, se você gostou, deixa muito like aqui embaixo. Comenta aqui embaixo qual a sua dúvida que eu vou te responder. Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.